Surpresa Mas a cada dia que se passa eu sinto Que meu mundo está ficando mais bonito E é você neném Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim Meu amor virou gente E me deixou assim Quando escuto seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de Olhar o seu rostinho Saber se é parecido comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro, sono, que não vou ter mais Olhar o seu rostinho Saber se é parecido comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro, sono, que não vou ter mais Tete, tete, tuta, tete, tuta, tete, tuta Tete, 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 tete Obrigado.